Queria falar com vocês, Bezetta, chama um tópico hoje. Hoje a gente tem, o nosso shur faz mais de, graças a Deus, 20 anos e eu tenho anotado os tópicos que eu falo para poder ver e não repetir o tópico, o assunto, dentro do possível. E eu comecei a ver que nos últimos 20 anos, Baruch Hashem, que a gente tem esse shur, desde que começou com fita cassete, virou CD e hoje chegamos no mundo digital, virtual, aplicativo, Spotify, cada um do jeito que prefere, é mais conveniente. O tópico que a gente vai falar hoje à noite é um tópico que eu falei ele talvez duas vezes. Eu queria aproveitar para abordar ele, já que faz muitos anos que a gente não toca nesse assunto. É o seguinte, é um assunto que tem a ver com coqueio de homem ou mulher e, por enquanto, na verdade, isso é um sonho. Mas, Bezetta Hashem, quando Hashem achar a hora correta como tudo na vida, se tornará realidade. A que a gente se refere, pessoal, é o seguinte, queria mergulhar com vocês junto no famoso assunto que a gente já ouviu muitas vezes falar, o assunto chamado Mashiach. O que a Kadosh Baruch Hu tem a dizer para a gente sobre o assunto? O que nossos hachamim ensinam para a gente sobre o assunto? O que os grandes rabarim das grandes estivot têm a contar para a gente compartilhar, para que a gente possa ficar mais sábio, o que cabe a nós fazermos ou deixarmos de fazer? É o seguinte, queria começar com vocês por um assunto em Parashat Korach. Vejam onde a gente vai chegar no nosso rumo, como sempre, um assunto por Shihur. Vamos lá. A gente sabe que Korach veio discutir com Moshe Rabenu em algum momento no Sefer Torá, com o grande Moshe Rabenu, e de uma forma bem resumida e que interessa para a gente desse episódio, para que a gente possa deslanchar para o nosso assunto, é o seguinte, Moshe Rabenu vira para Korach, que veio discutir com ele e pediu um posto de grandeza na liderança do povo Yodi, Moshe Rabenu se depara com Korach e diz para Korach o seguinte, Ameat Mikem, é pouco Korach? É pouco que você já tem? E eu pulo algumas palavras no mesmo verso, e o Passuk termina, Fora o posto que você já tem hoje, de Leviim, Korach era um Levi, de trabalhar no Mishkan, no Tabernáculo, deslocar os aparatos do Mishkan, vocês também querem agora ser Kohanim? Já não basta a função de Leviim que vocês têm? Vocês já receberam muitas coisas, muitos Tafkidim dentro do povo. Moshe Rabenu diz para Korach mais duas palavras, Rav Lachim, chega, enough, em árabe se diz hashtag, chega, o que você já pode querer? Olha quanto você já tem, talvez no mundo, aí a gente diria no mundo do Perkei Avota, aparentemente, a Sameach Bechelko, fica feliz com o que você já tem, você já é Levi, Korach, que você quer agora virar Kohen? Essa é a sua petição? Então disse mais uma vez Moshe Rabenu para Korach, Rav Lachim, Rav quer dizer, não de Rabino, Rav quer dizer Harbe Lachim, você já tem muito, chega, enough, hashtag. Anos depois, muito depois da discussão de Korach com Moshe Rabenu, o mesmo Moshe Rabenu se encontra em outro momento da sua vida. O que estava acontecendo com ele? Moshe Rabenu estava querendo, Fulfiu, cumprir o sonho de vida dele, entrar na terra de Israel. Moshe Rabenu chega na fronteira de Israel, mostrar o passaporte junto com o povo, e acontece um problema. Passaporte sem visto de entrada para Israel, como todo mundo conhece, independente exatamente porque isso é uma discussão, Moshe Rabenu não teve o privilégio, apesar de ser um homem grande, grande é pouco, gigante, não teve o privilégio de poder entrar em Eretz Israel. O que que Hashem fala para Moshe Rabenu? Você não vai entrar em Israel. Moshe Rabenu começa a vai tchanan, ele começa a suplicar para Hashem, por favor Hashem, me deixa entrar. E óbvio, diga-se de passagem, já falou muitas vezes, Moshe Rabenu não queria entrar em Israel para ir comer shawar manatah hanamir kazit, ou steak, ou visitar uma nova pizzaria que acabou de abrir. Moshe Rabenu queria cumprir as inúmeras mitzvot que só existem, e só podem ser cumpridas dentro da terra de Israel. Depois de Moshe Rabenu começar a rezar, eu pedi para Hashem, sito, please, Hashem, please, por favor. Hashem vira para Moshe Rabenu e diz para ele, Rav Lach, enev, hashtag, chega. E, Rav Levi, Nagmarah no tratado de Sotá, na página 13b, isso também é um midrash, mas Nagmarah já disse isso antes, diz Nagmarah no tratado de Sotá, na página 13b, mais uma vez, que coincidência. Moshe Rabenu falou para Korach, Rav Lach, chega. Anos depois, quando ele quis entrar em Israel, Hashem falou para ele, Rav Lach, chega também para você te rezar, não me pede mais para entrar na terra de Israel. Dois episódios, o mesmo linguajar, Moshe Rabenu para com Korach, e, posteriormente, Hashem para com Moshe Rabenu. Será que é coincidência? Disse Rav Levi para a gente, Nagmarah, mais uma vez em Sotá, Berav Biser, já que Moshe Rabenu foi ao encontro de Korach e falou para ele, chega, já é suficiente, que você já tem Korach, não peçam mais, chega, não condiz agora a querer mais. Berav Biser, Berav Biseru, Akadosh Baruchu também falou para ele, agora para você também, Moshe Rabenu, Rav, chega. O que quer dizer isso, pessoal? Aqui é só um trocadilho, óbvio que a gente está falando de Moshe Rabenu, que ele fez um erro muito, 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 muito pequeno. Mas algum tipo de erro teve e Hashem falou, me dá efeito bumerangue igual que você falou para ele, Rav Lach, chega, Hashem também de volta falou para você, Moshe Rabenu, Rav Lach. Como diz Rashi, que Hashem é medagde, que ele é minucioso com o Tadikim, no caso, Moshe Rabenu, qualquer coisa Hashem já olha para eles com lupa. E a pergunta é, qual que é a mensagem que fica para a gente? relacionada a Rav Lach e Rav Lach e o que isso tem a ver com o Mashiach, que é o assunto de hoje à noite? Diz, diz em Rahamim o seguinte, está certo que Korach veio reclamar com Moshe Rabenu, fez uma coisa horrível, horrorosa, e ele acabou sendo engolido pela terra. Algo horrível. Mas, a vontade de Korach era, assim explicam os comentaristas, um crescimento espiritual. Óbvio que a forma com a qual ele fez isso foi uma forma completamente errada, através de brigar, de machloque, de discussão, que é completamente errado. Mas a vontade dele, o intuito dele, qual que era? O intuito dele era crescer. Moshe Rabenu falou para ele, chega. Quando Moshe Rabenu queria entrar na terra de Israel, e o intuito dele é entrar na terra de Israel mais uma vez para cumprir as mitzvot, e cumprir as mitzvot quer dizer crescer, Hashem falou para ele também, Ravlar, chega. O que isso quer dizer? Diz o Midrash, já que você falou para ele, chega, a Kadosh Baruchu falou de volta, meu querido, para você também, chega. Por quê? Porque diz o Midrash, diz o Agmarah para a gente, é o Midrash também, mas o Agmarah, como a gente mencionou, fala isso para a gente, é o seguinte, não existe chega quando se refere a Raniyut, a coisas espirituais, a coisas físicas, a gente sozinho vai atrás, mas quando se refere a coisas espirituais, nunca se pode falar chega, nunca. Então, mesmo que Moshe Rabenu falou para Korach, que era uma pessoa perversa, mas deep down, a vontade de Korach, olhem que forte, era crescer, a forma com a qual foi feita, foi errado, claro, o fato é que ele foi engolido pela terra, mas a Shem falou para ele, nunca se fala Ravlah, assim diz Agmarah, mesmo num caso de alguém que está pedindo errado, fala para ele, você não pediu da forma certa, mas chega, quando se refere a Raniyut, a espiritualidade, nunca se fala chega, e não é por coincidência, diz Agmarah, costurando os dois episódios, quando Moshe Rabenu foi entrar em Israel, a Shem usou exatamente a mesma linguagem, você quer crescer mais ainda, Moshe Rabenu? Entrar em Israel para cumprir mitzvot, Habibi, Ravlah, chega, inclusive, quando Moshe Rabenu chegou na fronteira de Israel, ele entendeu isso, e a Shem entendeu isso também, porque o segundo passuk de Vayet Hanan foi quando Moshe Rabenu começou a suplicar para entrar na terra de Israel, olha a linguagem que maravilhosa, Moshe Rabenu falou para Shem, você já me deixou começar a entrar, ver a terra de Israel, então talvez eu já possa entrar, mas o verbo que Moshe Rabenu usa e a frase que ele usa é você me deixou começar a ver, como assim? Moshe Rabenu tinha 120 anos, ele estudou com o maior, não o homem, o maior personagem do mundo, Moshe Rabenu, sabe, Begumarot, Mishnayot, tudo, o que Moshe Rabenu falou? Eu já comecei a ver, me deixa a continuar a crescer mais, como assim comecei? Moshe Rabenu já estava num nível alto demais, 49º nível de crescimento, onde existem no máximo 50 níveis, Moshe Rabenu se referiu a sua própria pessoa, Atah Hilota, eu acabei de começar de crescer, a Shem me deixa crescer mais um pouco, a Shem falou queria muito, mas já que você falou para Korach Ravlar, chega, eu vou te falar Ravlar também, óbvio que Moshe Rabenu no Grande Tzadik foi um erro muito pequeno mais uma vez, mas a mensagem não é para Moshe Rabenu, a mensagem é para nós, em relação a espiritualidade, Ruhaniut, nunca se pode falar para alguém chega, talvez não está saudável a forma qual você está fazendo, pode ser, pode ser que não, mas chega, para por aí, nunca, eu fiquei pensando nesse ponto como introdução do nosso assunto, porque se a gente começar a olhar, a gente pode ver a nossa vida de uma forma que, para que a gente precisa de Mashiach? Para que a gente precisa esperar algo maior? Ravlar, chega, o que nos falta? Hashem falou Ravlar, nunca fala, nunca, a gente sempre tem que aspirar crescimento, e aspirar crescimento é viver a nossa vida a partir de hoje, depois do Shur, com algo a mais dentro dos nossos pensamentos, o que? Lá vai uma história, a gente sabe que em junho de 1967, depois da conquista do Cotel, a Maravê, onde, por 19 anos, os Eudim, os Eudim não tinham acesso ao Cotel, a jurisdição do Cotel a Maravê, por mais de 1900 anos, estava fora do domínio dos Eudim, acesso físico, 19 anos, mas, já, haviam passado os 1900 anos que os Eudim não tinham domínio físico do Cotel a Maravê, em julho, em junho de 1967, os aqueles paraquedistas aterrizam e reconquistam o Cotel a Maravê. Era um momento de silêncio, era um silêncio que fazia barulho, era um silêncio que conversava com todos aqueles soldados que estavam lá, especialmente aqueles soldados que tinham background um pouco mais religiosos, um pouco mais conhecedores, que tinham o conhecimento do que o Cotel a Maravê representava ao povo o Eudim durante toda a história do povo e o que representava e o que representa até hoje. Até que havia um soldado naquele pelotão mais secular que não teve o privilégio de conhecer o que é ser um Eudim, o que era o Betamigdash, o que aconteceu no local do Betamigdash, que, por exemplo, a Kedatitzraka aconteceu lá, que, por exemplo, o mundo começou a ser criado a partir daquele local do Cotel a Maravê, que a cova vindo e dormiu e teve o sonho no Cotel a Maravê naquele local, dentre de outros episódios importantíssimos que aconteceram na nossa história. E ele também começou a chorar. Até que um dos soldados muito curiosos falou pra ele, chegou pra esse soldado, vamos chamar assim, mais secular, e falou pra ele, olha, meu querido, que nós estamos chorando make sense, porque, pra gente, o Cotel a Maravê representa muito mais do que um muro, representa uma vida, representa o começo do mundo e o começo do povo e o dia onde Avram virou Avraham Avino. Mas, pra você que pouco sabe da história do nosso povo, talvez seja mais um muro. E, meu querido, por que você também está chorando? Me conta. A sua emoção provém do quê? E virou esse soldado e respondeu algo nada mais, nada menos do que maravilhoso. Ele disse o seguinte, eu estou chorando por ver vocês chorando, disse aquele soldado menos conhecedor, e nem saber pelo que chorar. É isso mesmo. Eu estou chorando porque eu estou vendo você chorando e eu nem entendo e nem sei por que chorar. É justo por esse vazio que eu estou chorando. Ravlar é ter uma inspiração maior. A Shem falou nunca se fala para Ruhaniut, chega. Meus queridos, passaram-se quase, aproximadamente, dois mil anos. Mil anos é muito, dois mil anos é demais que nós não temos o Betamigdash. E o que que nos faz falta de fato o Betamigdash? Por que que irá vlar? Eu preciso aspirar mais, eu preciso aspirar crescimento, eu preciso aspirar que o Betamigdash e Jerusalém faça parte do meu dia a dia. Mas a pergunta é por quê? De fato, eu queria me aventurar com vocês a fazer uma pergunta de verdade que sincera. Sejamos sinceros e sem medo. A pergunta é a seguinte, o que que falta para a gente sem o Betamigdash? Kashrut? Olha, talvez, alguns moram aqui, alguns moram lá, em cada país tem outro nível de Kashrut. Baruch Hashem, a gente sabe que a Kashrut no mundo se desenvolveu muito. Em muitos países, graças a Deus, tem quase que tudo Kashesh. Alguns tem até camarão Kashesh. Óbvio que não é camarão de verdade, é alguma imitação, mas Kashrut tem demais. Ah, mas não é só comida. Judeu de barriga não dura muito tempo. Então, o que nos faz falta? Mikve? Quantos Mikvaot tem no mundo Baruch Hashem? Que cada vez tem a mais e que tem a mais gente que use, mas quantos Mikvaot Baruch Hashem já temos no mundo? Ah, mas Torá, óbvio, Torá é importantíssimo, é o pedestal de tudo. Baruch Hashem, nas nossas gerações, o número de Avrehim que existem, é algo maravilhoso, é algo fenomenal. Ah, mas educação, quantas escolas Baruch Hashem a gente já tem? Que cada vez tudo isso que a gente falou cresça muito mais, sempre tem espaço para crescer, mas Avrehim nós temos, escolas maravilhosas nós temos, Mikvaot nós temos, Akashrut se desenvolveu e se desenvolve Baruch Hashem cada vez mais, Gmar, instituições de empréstimo, de objetos, de... Quantos Baruch Hashem a gente já tem? Voluntários que são Malachim, angélicos, quantos Baruch Hashem a gente já tem? E a pergunta é, Mashiach para quê? O que que nos falta? De verdade? Precisa de coragem para fazer essa pergunta, mas eu estou fazendo ela para aprender junto com vocês, o que que nos falta de fato? A gente fala Baruch até Hashem Matzmiach Kerem Yishuah Tradução, importante saber o que a gente fala na Midah todos os dias, três vezes por dia, Matzmiach Kerem Yishuah que Hashem faça florescer a salvação, a Geulah, a Mashiach, mas para quê? Já tem tantas coisas, Baruch Hashem. Uma das perguntas que aparece no nosso vestibular, a gente sabe que as crianças têm vestibular para entrar na faculdade e a matéria é disponibilizada, mas a pergunta exata ninguém sabe. Estudam para o vestibular e às vezes cai o que a gente estudou, às vezes cai o que a gente não estudou, mas no vestibular depois dos 120 anos bem vividos, Hashem já nos dá as perguntas. E uma das perguntas que tem, das poucas perguntas que Kadosh Baruch Hu faz para cada um, todo mundo, homem, mulher, conhecedor, não conhecedor, everybody. A pergunta que Hashem faz, uma delas, uma das poucas que aparece no vestibular depois dos 120 anos é tzipita leishoah. Será que você não falou ravlar, não falou chega? Você queria um step para cima? Será que nós queríamos, sonhamos com a salvação de Hashem? Essa é uma das perguntas que estará no vestibular. Hashem já deu a pergunta para a gente. Agora é só fazer o cursinho aqui hoje à noite para a gente poder treinar a resposta. Mas a pergunta é para quê? A Kadosh Baruch Hu por que eu preciso ansiar, esperar, sonhar com a Yeshua? O que nos faz falta de verdade, sendo sincero? Quantos minianim de Shacharit Baruch Hashem tem? Quantos shurim de dafiomim Baruch Hashem com boca cheia tem? Maravilhoso. Pergunta boa. A gente procurou um pouquinho e o Hafez Haim teve um aluno que uma vez fez essa pergunta para ele. No livro Meir Enei Israel no Hele Karev página 236 um aluno do Hafez Haim fez essa questão para ele. Talvez um pouquinho diferente. A pergunta que ele fez para o Hafez Haim foi o seguinte para que a gente espera Mashiach? Será que é uma segurala para Nassar? Opa, aí já vale a pena, né? Será que alguma segulada para Nassar quando Mashiach chegar vai a gente pessoa vai olhar para Mashiach e a conta bancária dele vai subir? A gente sabe que isso não é verdade. Será que toda pessoa que lo aleno está com algum déficit de saúde vai automaticamente ficar curado? A gente sabe que isso não é verdade. Será que então vai ser nasceu a criança ela se educa sozinha? Os pais não precisam mais cuidar dela? Ela se educa sozinha? Não vai ter mais aquela aventura maravilhosa de educar os filhos? Não é necessariamente verdade. E disse o Hafez Haim mesmo que Bezrat Hafez HaShem seja a verdade. HaShem pode mandar Parnazá que Bezrat HaShem mande pode mandar saúde que Bezrat HaShem também mande pode mandar a facilidade de educar os nossos filhos que também Bezrat HaShem mande para cada um sem Mashiach. Então por que esperar por Mashiach e por que Tzipita Leishua será uma das perguntas? E por que que a gente precisa raise the bar acordar querer algo a mais Ravlach não querer a mais por que pessoal? Disse o Hafez Haim algo que talvez a gente nunca tenha pensado sobre isso olha por que disse o Hafez Haim Parakadosh Baruchu que? É isso mesmo por que diz o Hafez Haim peraí Habibi pra cada um de nós termos mais parnaçá mais brahá mais saúde mais sucesso em tudo que a gente faz e que Bezrat HaShem mais uma vez que tenhamos mas pra isso HaShem pode mandar sem Mashiach sem a Yeshua mas pra que tenha mais Kavot Shamaim para o bem de Akadosh Baruchu pensando em HaShem isso não dá sem Betamigdash sem Agueulah e sem Mashiach não é para nós é para Ele Maiúsculo talvez o Ele Maiúsculo faça parte do nosso eu que eu esteja que nós estejamos preocupados com Ele Maiúsculo assim respondeu Hafez Haim que resposta maravilhosa Kavot Shamaim para Akadosh Baruchu a gente fala todos os dias no Alelu Neshabeach no finzinho da reza Shaharit bin Kharavit Alelu Neshabeach Bayom Rahu e é HaShem Echad ou Shmo Echad algum dia HaShem vai ser único e seu nome vai ser único pergunta Agmará no tratado de Psachim como assim algum dia hoje HaShem não é único diz Agmará não como assim enquanto o mundo não reconhece a Shem as vistas do mundo de nós seres humanos que somos a coroa da criação Kadosh Baruchu não é único Bayom Raul quando tiver a Geulá quando tiver a Kadosh Baruchu visível ao mundo o mundo inteiro reconhecerá e é a Shem Echad o Shmo Echad para que Tzipita Aleixoá para que Mashiach uma das respostas apesar que Baruch Hashem a gente tem tudo que a gente mencionou anteriormente é para Kavod Shamay para ele maiúsculo olhem só como tudo encaixa dentro da Torá Kadoshá dentro do Sidur dentro de tudo a gente fala no comecinho da Midah todos os dias Yom Kippur Roshaná Sukkot Pesach Tchabeá o dia que for Purim no comecinho da Midah Umevi Goel Libnei Benerim que a Shem trará o Goel a salvação a Geulá Libnei Benerim para os descendentes ou seja nós Bezat Hashem Pur Kwa Wai Lama Por quê? Lema An Shem O Beah Vá para engrandecer o nome dele isso a verdade é que todo propósito todo não mas grande parte do propósito da Geulá é para que a Kadosh Baruch Hu fique cada vez mais visível no mundo e o mundo reconheça que existe um Big Boss único no mundo que cada um de nós em casa temos a consciência cada vez maior que só existe uma entidade que domina o mundo inteiro e Baruch Hashem se a gente for pensar um pouquinho o que quer dizer para o Kavot Shammai disse o Hafez Haim eu acho que quer dizer isso Baruch Hashem a gente tem casa tem pessoas que tem a casa de verdade e a outra casa não que não seja de verdade mas a casa de fim de semana ou segunda e terceira casa com Braha a Kadosh Baruch Hu não tem casa de fim de semana e nem a primeira casa a gente sabe que todo o tempo que não tem Betamigdash me permitam com delicadeza Bezat Hashem falar isso a Kadosh Baruch Hu assim está escrito ele é homeless Hashem não tem casa para que a Kadosh Baruch Hu tenha uma casa para que o mundo também reconheça a Kadosh Baruch Hu dois pontos um para Hashem ter aonde morar aonde se revelar com uma intensidade maior e consequência disso o mundo possa reconhecer o Boreolan quando a gente fala então todos os dias na Midah Baruch Atashem Boné Yerushalayim não é referente a Kvish Echad não é referente ao trem bala que leva do aeroporto Ben Gurion para Yerushalayim óbvio maravilhoso e por que não a Karatatova aqueles que construíram claro mas não é isso que a gente se refere a Boné Yerushalayim Boné Yerushalayim meus queridos quer dizer que a Kadosh Baruch Hu construa que a Kadosh Baruch Hu construa Yerushalayim quer dizer o seguinte que não haja mais Yedim dentro de Israel que desconhecem o que é um Shabbat Boné Yerushalayim quer dizer que todo Yedim que todo Yedim homem ou mulher saiba o que é um Birkat Amazon ele pode decidir fazer ou não mas conhecer o que é um Birkat Amazon Boné Yerushalayim quer dizer que Tel Aviv não seja talvez sem desmerecer muitos que trabalham em Tel Aviv e fazem um trabalho maravilhoso mas que não seja igual Manhattan ou alguma outra cidade qualquer laica é isso mesmo que haja um Kavod de Kadosh Baruch Hu dentro de Yerushalayim impacte para Israel impacte a mundo afora se o Betamigdash estivesse aqui no mundo seria outro naipe de Yadut meus queridos o Betamigdash seria como um imã e os corações de Yedim e não Yedim a gente está falando hoje especial de Yedim se atrairiam ao Betamigdash inclusive diz Agmará em inúmeros lugares que as frutas tinham gosto frutas tinham gosto diferente a natureza era diferente devido ao Betamigdash o que que nos resta fazer então Tzipita Leishua uma das perguntas do vestibular depois de 120 anos bem vividas não Tzipita LeMashiach ninguém faz mitzvot para Mashiach nós fazemos mitzvot para Kadosh Baruch Hu trazer o Mashiach que é o enviado de Hashem quando ele maiúsculo quiser mas por que isso? porque o Hashem será mais reconhecido porque Bezrat Hashem a Kadosh Baruch Hu terá onde morar porque terão Yedim que até então não tiveram o privilégio e nem nós tivemos o privilégio master e clear de conhecer Kadosh Baruch Hu e a gente vai cada um no seu nível conhecer melhor Hashem é isso mesmo a Kadosh Baruch Hu é o centro é o foco o resto será a consequência um monte de Brachot terão claro Bezrat Hashem mas o resto é tudo consequência contam até que o marido chegou empolgado de um shiur falou para a esposa olha o Rabino falou hoje sobre Mashiach sobre Boneiro Shalayim sobre Tzipita a esposa a esposa começou a ficar preocupada começou a andar de um lado para o outro e o marido falou para ela Shuh Shuh o que aconteceu o que você está preocupada ela falou para o marido puxa bem agora que a gente reformou a casa está ficando quase pronta você acabou de me falar vai chegar Mashiach etc e tal vai ter que ir para Israel o que a gente vai fazer com toda a nossa reforma piscina sala nova lustres sofá de couro chique então veio o marido e fala para ela relaxa calma ela fala uma esposa e relaxa ele fala olha Hashem já salvou a gente de muitos problemas Hashem vai salvar a gente também desse tal de Mashiach a verdade é que de fato querer Mashiach é querer porque a Kadosh Baruch Hu quer é verdade a Kadosh Baruch Hu vai dar um jeito com a nossa reforma com tudo ninguém vai perder nada muito pelo contrário mas é querer de verdade porque isso é bom para Hashem e óbvio de tabela a gente vai ser beneficiado por isso olha o que de verdade é esperar a Geolah meus queridos que é uma das perguntas que a Hashem vai fazer para cada um de nós depois de 120 anos muito bem vividos Bezerat Hashem eu lembro que uma das viagens na marcha da vida o guia contou o seguinte que a gente chegou numa estação de trem e o guia contou que havia um senhor de idade que todos os dias todos os dias ele ia para a estação de trem ficava alguns minutos e ia embora muitas pessoas viam ele de manhã alguns minutos e iam embora acharam um pouco estranho e começaram a olhar para esse homem sobrevivente da guerra da segunda guerra como uma pessoa um pouquinho perturbada mentalmente coitado infelizmente até que alguém fez uma coisa muito inteligente que vale a pena fazer em qualquer situação obviamente perguntar para ele por que você faz isso em vez de julgar a pessoa algo interessante a se pensar então alguém chegou para ele e falou olha com delicadeza óbvio a gente vê que o senhor vem aqui todo dia e por que o senhor todo dia vem para a estação de trem fica alguns minutos não entra em nenhum trem senta fica aqui um pouco e vai embora disse aquele senhor por que? obrigado que você me perguntou porque a última vez que eu vi meu pai e minha mãe no gueto a gente entrou naquele trem que levou a gente para o campo e eu nunca mais vi meu pai nem minha mãe mas eu consegui trocar uma palavrinha com eles a gente combinou que se qualquer um dos de nós três sobrevivêssemos eu meu pai e minha mãe a gente se encontraia nessa estação de trem aonde nós embarcamos e é por isso que todos os dias eu venho ver aqui se eles vão aparecer porque eu espero que se eles não vieram ontem é porque ontem talvez não conseguiram estavam longe talvez não podiam vir mas hoje pode ser que eles vão chegar e a todo dia aquele senhor ia na mesma estação de trem e ficava alguns minutos de manhã esperando para ver se o pai ou se a mãe dele iriam aparecer uau talvez isso é tzipita leishuah mas a geulah não veio ontem mas ela pode vir hoje é como se fosse ir para a estação de trem porque de fato o pessoal não é falar boneiro shaleim é tentar cada vez mais viver boneiro shaleim para poder responder para Shem sim tzipi no leishuah a gente esperou de verdade leishuah sabem que dois grandes dois grandes não dois gigantes o Baal Shemtov e Rav Haim e Volojin ambos disseram em momentos diferentes em lugares diferentes que Mashiach chegar de uma forma repentina o pessoal vai estar no escritório no coleiro no trabalho na sinagoga no fim de semana onde for e inclusive a esposa de Rav Haim e Volojin costumava dizer que uma vez qualquer momento Mashiach vai chegar e Rav Haim vai estar em qualquer lugar vai falar para ele Haim Haim Mashiach chegou vai ser algo repentino ah mas todos nós já escutamos falar que vai ter uma guerra que vai preceder Mashiach que é Gog Magog como vai funcionar isso se Mashiach vai chegar repentinamente mas antes precisa ter a guerra de Gog Magog então já não pode ser de repente como que isso funciona meus queridos boa pergunta e vale a pena a gente abordar isso alguns dos nossos grandes Rav Haim que a gente tem sábios gigantes que podem responder qualquer tipo de pergunta para a gente contam para a gente que a guerra de Gog Magog já chegou então de fato Mashiach pode chegar a qualquer momento a Yeshua pode chegar a qualquer momento outros grandes pensadores da nossa Torá que dizem que Gog Magog olhem que bomba meus queridos essa guerra de Gog Magog não é uma guerra física como as outras guerras que antecederam e a gente conhece como a palavra guerra no mundo Gog Magog é uma guerra rujani espiritual aquela guerra que haverá um monte de correntes um monte de vendavais às vezes até terremotos tempestades que farão de formas diferentes com que o Yehudi homem ou mulher mais uma vez jovem não jovem conhecedor menos conhecedor chacoalhe turbulência do avião e tente fazer com que o Yehudi perca sua emuná sua confiança sua fé a nossa fé em Akadosh Baruchu não é uma guerra de armamento é isso mesmo então como que Mashiach vai chegar a Pitom de repente segunda resposta é porque não é uma guerra física se a guerra não foi a guerra está sendo agora meus queridos que época melhor do que a nossa olha eu escutei pessoalmente de alguns Yehudi nos últimos meses pessoas maravilhosas maravilhosas cultas estudiosas com uma família saudável de verdade maravilhosas e eu escutei de pessoas diferentes e momentos diferentes o seguinte por alguns meses eu perdi minha emuná minha emuná chacoalhou bastante nesses últimos tempos por tudo que a gente passou eu demorei para voltar e não foi fácil talvez isso é a guerra de Gog Magog o mundo que nós vivemos hoje ele é maravilhoso só otimismo e só coisas maravilhosas mas junto com essas coisas maravilhosas meus queridos a gente não pode ocultar algumas turbulências que a gente vem passando a economia nunca chacoalhou tanto ah mas e que isso tem a ver comigo todos nós temos contas a pagar todos nós vivemos um mundo físico e a gente balança junto com isso alguns mais outros menos saúde quem não queria poder dar as mãos quem não queria poder ver o semblante de pessoas que faz tanto tempo que a gente nem mais vê a gente muitas vezes vê uma máscara a tecnologia meus queridos que vem crescendo de uma forma maravilhosa bombardeando a gente com informações informações ótimas e me permitam informações também o contrário de ótimas que confundem a nossa cabeça seja aplicativo seja vídeo seja temporada séries nem tudo o que tem para oferecer vai de encontro com os valores de Hashem notícias da vida de pessoas que nos assustam isso de acordo com alguns dos nossos grandes tzadikim é aquela briga interna o que sobra de tudo isso são cada um de nós aqueles aqueles que seguram naquela corda pessoal chamada emuná vai balançar muito diz em nesses momentos ideias tudo isso que a gente mencionou mas o que sobra para cada um de nós é se segurar cada vez mais firme na emuná de Hashem com Shurim com palavras com Messirate Sharim com livros com Hovata Levavot pessoal isso é o que segura o Yodi preso na corda nesses momentos de turbulência é o nosso é a nossa forma de apertarmos os nossos sinos e Agumara conta para a gente que o médico tem a receitar para esses momentos que a gente está passando momentos atípicos momentos diferentes maravilhosos mas diferentes o médico no caso é a Kadosh Baruchu Hashem falou que tem duas coisas que a gente tem que ficar de olhos arregalados e observar Limud Torá como está o nosso estudo da Torá só que porém diz Agumara Limud Torá sem um segundo ingrediente para essa geração específico deixa muito a desejar Chesed como está o nosso Limud Torá e Chesed diz Agumara em muitos lugares que Limud Torá o estudo da Torá com Chesed pensar no outro e agir bondade com o próximo um com o outro quem praticar ambos essa pessoa está com a primeira e segunda dose não é 99,9 efetiva é 100% de efeito é isso mesmo o estudo da Torá tem que fazer parte cotidiana da vida de Yudi Chesed tem que ser um must com dinheiro com sorriso com tempo com conselho com telefonema para quem precisa é isso mesmo o nosso Betamigdash vai descer quando a Kadosh Baruchu achar o momento correto e cada tijolo do Betamigdash diz em Rahamim para a gente Betamigdash mais uma vez Betamigdash cada tijolo do Betamigdash vai estar escrito doado pelo senhor e senhora fulano Brasil Nova York Canadá Argentina Uruguai Nova Zelândia aonde estiver sem discriminação mas lá não vai estar escrito quanto a gente doou monetariamente porque ele já vai ser pronto então o que vai estar escrito no tijolo lá vai estar escrito doado pelo senhor tal pelo senhor e senhora tal pela senhora tal porque alguém fez um esforço para cumprir um shabat tijolo doado por ele parede doado por tal pessoa porque se esforçou demais aquela mãe ou aquele pai ou ambos para que o chinur a educação do seu filho fosse conforme os valores da Torah outra parede outro tijolo vai descer doado por tal que cuidou afinco de dar o seu macer e dar o seu macer conforme as alachot do shulchan aruch outro vai descer a parede meus queridos e é de se emocionar mesmo como tal pessoa cuidou da sua boca para não falar uma palavra que não condiz um palavrão melhor dizendo ou pior dizendo ou aquele outro que cuidou dos seus olhos com toda a tecnologia que a gente tem outra parede vai descer para aquele que tinha uma dúvida de Allah e não procurou no Google mas perguntou para orar para ter resposta precisa porque nem tudo o Rav Google pode nos responder outra parede quantas paredes e quantos tijolos vão ter no Betamigdash o Betamigdash era gigante muitas paredes e muitos tijolos cada um vai ser doado por algum desses pessoal por aqueles que se preocupam com a nossa comunidade por aqueles que fazem parte de um shiur por outros que dão um shiur é isso mesmo cada uma dessas pessoas vai ver sua placa no Betamigdash ninguém será esquecido nenhum de nós se pita lishuah participe de lishuah também participar de lishuah é limutorá com resed tudo isso que a gente vem mencionando aqui alguns exemplos é saber olhar para um yodi que é mais religioso do que a gente e que é menos religioso com a gente do que a gente com sorriso não justificar haverot não mas saber entender a pessoa dele não os atos saber destrinchar o ato da pessoa isso também estará escrito na parede do Betamigdash doado por fulano e meus queridos nessa fase final do nosso tzipita lishuah do nosso shiur da geulabe zatashem é o seguinte em Bamidbar perek havgimel para as passuk tet tem um passuk muito famoso que Balak disse rhen am levadad iskon bilam disse melhor dizendo esse é um povo sozinho ímpar meus queridos vale a pena ver o comentarista chamado Balaturim que escreveu esse comentário inteiro no rumash em uma noite o Balaturim ele diz sobre esse passuk rhen am levadad iskon mais uma vez Bamidbar perek havgimel passuk tet confiram por favor depois em dois duas vezes nesse mesmo passuk que esse passuk se refere aos dias de Mashiach assim disse o Balaturim há 600 anos atrás mas o que que é em am levadad iskon quer dizer que nós somos diferentes mas todo mundo faz em am levadad iskon nós não somos todo mundo nós somos levad levad quer dizer ímpar diferente dos outros nós somos diplomatas um diplomata não se comporta igual toda torcida igual arquibancada diz o Balaturim em am levadad iskon isso é bimey amashiach quando todo mundo vai estar vendo filmes que não devem estar vendo quando o mundo vai estar vendo aplicativos que não deveriam ter nos nossos celulares quando o mundo vai estar perdendo tempo em coisas que não deveriam perder aqueles que forem em am levadad iskon eles que serão os propulsores em especial diz o Balaturim de bimey amashiach é isso mesmo é uma conotação completamente falar amashiach com toda essa carga e com todo esse aprendizado que a gente foi mencionando hoje hoje mais atual do que nunca ah mas todo mundo faz todo mundo vê todo mundo fala primeiro que não é todo mundo e dois que nós não somos todo mundo é isso mesmo e com essa história a gente termina o Shur de hoje não a história do nosso povo porque a história do nosso povo ela é eterna mas o Shur de hoje a história se passa nos Estados Unidos história verdadeira como sempre as histórias que a gente conta aqui a não ser que a gente diga o contrário elas são sempre pesquisadas e verdadeiras a história acontece nos Estados Unidos um Yodi chega em casa ele abre a caixa do correio ele abre o correio e ele comprou selos do correio americano em vez de ele comprou 200 dólares de selo em vez de chegar em chegar em casa o recíproco a 200 dólares de selo chegaram 2 mil dólares de selo o caixa do do correio se confundiu ele comprou isso do correio próximo a casa dele chegou os selos em casa ele volta para o correio alguns dias depois quando teve a oportunidade falando olha eu tenho 1.800 dólares a mais do correio eu vi que veio desse correio aqui dessa filial eu vim devolver eles o caixa vira para o Yodi e fala o seguinte para ele olha eu queria te agradecer porque o meu plano de pagamento para esses selos seriam de um ano eu precisaria descontar um pouquinho de cada mês em um ano eu teria que pagar isso para o correio de volta porque eu fiz o erro de te mandar mais esses 1.800 dólares em vez de 2 mil em vez de 200 dólares mandar 2 mil a diferença de 1.800 dólares ele foi lá e devolveu com prazer só que a caixa falou para ele olha tinha certeza que você ia voltar aqui no correio falou por quê falou porque eu vi seu nome e eu conheço pessoas com seu estereotipo pessoas que se vestem que nem você aí com essa coisinha na cabeça que a gente conhece como kippah e aquele vestimenta judaica roupa social aí ele falou me explica o que você quis dizer com isso ele falou olha pessoas que nem você já passaram aqui na loja e outros erros aconteceram de alguém encontrar alguma coisa na loja ou perder alguma coisa e eles vieram devolver então quando eu vi que os selos foram para uma pessoa igual você com esse nome do estereotipo algo da religião de vocês eu estava tranquilo porque eu sabia que mais dia menos dia alguém ia vir aqui no correio onde foram emitidos os selos para devolver os selos e eu seria poupada desse prejuízo de 1.800 dólares e não é que eu acertei disse o caixa para aquele iude é isso mesmo o iude tem que sempre se olhar com uma responsabilidade eu sou um povo ímpar nós somos indivíduos singulares desse povo maravilhoso e ímpar e que a gente possa se comportar com o Torah a gente possa se comportar com o Hesed a gente possa de verdade ser tzipita leixoá mas para que se a gente já tem tudo primeiro que a gente não tem tudo tem muitos iudeim que não conhecem a Torah e a gente pode conhecer melhor a Torah mas é para ele também ele maiúsculo que não tem o Betamigdash Kadosh Baruchu é homeless a gente espera Yeshua igual tentar Bezatashem igual aquele homem na estação de trem esperando pelo seu pai e pela sua mãe todo dia ele ia lá porque algum dia ia chegar e algum dia Bezatashem sim vai chegar que a gente possa não mais falar L'Echaná Ba'á Berushalay Mabunuyá chega daqui para frente que a gente possa olhar cada um para o outro e olhar nos olhos com carinho com sorriso independente de quem ele ou ela seja e falar L'Echaná Hazot esse ano Berushalay Mabunuyá Bezatashem muito boa noite a todos